o que é o rapaz o rapaz o rapaz o rapaziada vou começar a trazer mais vídeos agora vou fazer mais vídeos direto de Xbox One então rapaziada se você gostar dos vídeos deixa o like inscreva no canal e já sabe né então bora um vou pegar rápido o stream para perder um problema Aqui é uma caminhada, uma caminhada ergonzada É verdade que a gente só foi mal Se vocês quiserem, eu vi uma varinha E a varinha que estava fazendo Aí a caminhada, como vocês viram Mas tinha um frio, tinha um cruzão Aí eu caí naquela casa azul Se eu não estou enganado Isso, eu caí naquela casa azul mesmo Aí eu vou ver se tem um cara caindo na mesma parte que eu Pego o baú já Se tem um sniper ou um colchão Beleza Aí galera, eu acho que tem um cara caindo na minha casa Olha lá, tem um cara lá naquele negócio Acho que o cara me viu, que ele construiu Então Aí eu dei um tiro E eu segurar a flor Aí eu vi o rindo O cara percebeu que eu estava ali Achei uma pump verde Tranquilão Pump uma coisa boa SMG Sem querer eu mandei ele Olha aí Tem um raio de mine Eu estava por aí para você puxar Com o cara na minha casa Com o cara na minha casa E ó Eu só cobrou com o cara Com os maios de inimigos eu peguei ele, peguei o tmg e subi eu peguei ele pra não vir não ganhar vou pegar a munição, peguei o tmg eu peguei o material tava zero de material, acho que vai chegar na cidade acabei que que caiu, o cara achou na minha casa, quase mata Aí eu percebo que tem um barro em cima, o que é do tempo Que é a solução Que é o bolo de 12 né Trabalho pra munição Tem mais um cara no mapa que ele já conseguiu Mais um cara perto da minha casa Aí eu pego a pompe azul Eu pego a munição também Aí eu pego a casa ali e vou atrás do cara, rapaziada Ele tá perto da minha casa mesmo Eu pego o raio já Eu pego o cara dentro da minha casa, rapaziada Agora eu percebi que ele tá dentro da minha casa Eu acabei de cair Opa Eu matei esse cara também, rapaziada Só que eu tenho medo de baixar Mas eu matei Ele tava lá embaixo Ele tava aí Agora eu matei Agora eu matei Aí eu já saio e vou pra outro lugar O cara ali já não tem mais hora pra sair É como eu vi que tinha um cara aí aquela hora Eu já sabia que não tinha baú Aí eu vi o chão Aí eu pensei Ah, lascou né Tem cara com poder em cima de mim Aí não Eu não sei o que que negócio é Eu aproveitei e já matei mesmo Não tinha nada mesmo Era aqueles robôzinhos Era aqueles robôzinhos lá, rapaziada Com os robôzinhos nos poder Que bagulho Eita, eu não sei o que Eita, eu não errei de neve no cara Não tem mais Eu não perdi ali, tinha pra descrecer Aí é outro tiro rapaziada Outro tiro lá atrás Na perda de alta Então eu pego um materialzão Tiro um puro Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Como eu diria rapaziada Eu pego o material mesmo assim Eu estou com um pouco Geralmente vai ter um baú aí Mas é porque eu não tinha Rapaziada, eu estou planejando também Se eu te der certo Se eu te der certo, eu te der certo Se eu te der certo Eu vou ver se eu te der certo Ou eu quero ver se eu te der certo Essa de Minecraft rapaziada Eu tinha prado mas é um amigo meu Que é pra continuar que está gostando Então eu vou ver O que a pessoa continua rapaziada Essa de Minecraft no canal Vou pensar ainda Aí eu vejo que tem mais um cara aí, ó Passa o negócio na pele já, tranquilo O cara tá embaixo, ó Galera, eu não sou bom com essa 12 Eu não consigo acostumar com essa 12, mas tá bom Aquela lá do... De segurar, aquela lá tá horrível pra mim Não consigo Bora assistir, rapaz Dessa 12 aí, eu já gosto um pouquinho melhor do que a cidade de carregar Mas tudo bem, né? Vambora Como vocês viram ali, eu matei o cara, ele tinha a shield pra mim Já melhorou minha situação Também o shieldinho, tranquilão Também a situação toda Ah, eu já vou embora da cidade Já quase tentou a vida, rapaziada Eu acho que é legal Olha aqui Poderam jogar Doom comigo, o Squad E aí tem um comentário, a gente nem joga, beleza? Eu vou deixar melhor que eu me entregue na descrição aí Que eu quiser jogar aí Vambora Vambora Aí a rotação, né, pro... Pra safe, eu tava vendo Aí eu marquei Vambora Tio, cara Eu vejo o tiro Não, eu osso, né? Deu até deia pariu que eu derroi até deia pariu, mas eu vi que eu passei pra ir longe aí eu... Desisti O vi que não valeia muita pena Azeite Tá ligado Eu desisti mas acho que no final eu acabei indo ainda Ai, tudo bem Aí ele deu uma lagada não sei porque não serve esse carro, mas tudo bem se você sair não sai não, morreu 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 vambora é isso ai, pradeus rapaz pradeus rapaz pradeus rapaz os rapazão vai morrer só um tirano uma beijão opa eu mato o sniper e a volta o sniper não será que esse miserável estava mas perdeu uma fodida agora eu tinha um minis mano, eu só estava lascado rapaz eu tinha dois minis e assim fico do meu lado, eu sem vida o cara me tirando, não sei de onde o cara estava mas eu consigo sair vivo não é porque eu tive rapazes naipe que eu dei que toque eu dei uma tende naipe e levei outra é uma delicia ai eu saí do 9 e 7 de vidas rapaziada foi uma tão boidinha só eu estava lascado essa partida rapaziada sem vida, o cara atrás de mim atirando em mim a save estava longe estava uma beleza essa partida é uma delicia eu vou fazer um negócio do xbox, estava lagando ali mas tudo bem mas tudo bem ai eu percebo que tem cara aquele cara que estava atirando em mim ele veio um charminho miserável mas morreu também demorou mas morreu esse cara ai esse cara ai rapaz foi difícil de matar ai rapaziada um pouco eu estava sem vida não tinha cura não tinha material então vocês viram rapaziada tinha um cara lá do outro lado e um cara lá atrás também na frente lá para trás tinha mais um cara tirando nós e aí o que mais medico tinha nesse cara ai esses cara me dava picareta eu imagina ai uma de qualquer homem já matava eu mas como nem fui mas no final eu consegui matar ele aqui do lado zerado pela como que eu errei isso na empada no cara eu não sei mas eu errei né fazer o que? é a vida oi oi eu falei ah eu vou vazar daqui para virar safe eu pensei que o cara ia me tirar rapaziada estava na base ali eu acho que não me tirou é o que eu lembro acho que tinha vazado já ou morreu porque do cara lá também essa partida estava ela estava laçada de material mas eu vi que tinha um bar de acordeão nem mexido com o cara porque estava indo embora o safe estava longe pra cacique agora agora lá pode parar aí essas canzinhas tocam na padada ui isso é que eu gosto do Fortnite ui isso é show de bola ah rapaziada se vocês quiserem um vídeo de eu mostrando minha conta no Fortnite tem uns comentários aí também beleza não é outro top person não mas dá para fazer um vídeozinho na hora aí eu vou fumar esse tiro já achei o local já mas eu acho que eu nem fui passar briga eu estava sem nada e o loot estava bom ontem se eu tivesse cura sem precisar dividir o material até que eu ia passar tita aí mas né ainda quase que eu mato os caras de sniper ainda eu estava o próprio sniper pro serão o tirador de elite já pode chamar estamos na área tá beleza eu vi a save mas eu falei nossa p*** eu vou ter que arriscar atravessar pelo mar se não me engano eu imagino que tinha uns caras me furando daí ai de trás só que eu nem não ai foi um seno da quase foi não não ta esse tem um cara ali eu pego o pitão e falo esse pitão me salvou rapaziada que um show de bola que um gostoso eu vou fumar atirando outro lado rapaziada o cara me atirando um miserável ele me atirando ele rodou tudo não é muito ai eu rodei o pitão tranquilo vai crescer fica segura ela foi sofrida rapaziada vai né vambora é assim que mais gosta eu vejo que eu tiro nas costas rapaziada rapaziada o cara das costas pode matar ele dá um tiro em mim já era então eu já vazei de lá ai boa eu vejo que tem um cara aqui já pego o raio não sei se eu morro não acho que sim mas já estava sem material de novo não 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 é rapaziada infelizmente não dá pra ganhar todos né rapaziada vocês viram que eu tentei o máximo mas né não deu certo rapaziada o vídeo foi esse se você gostaram do vídeo já sabe né se inscreva no canal deixa o like compartilha com os amigos ativa o sininho de notificações rapaziada porque eu vou mudar o negócio do canal agora vai ser só esses vídeos de xbox agora e talvez a série de minecraft beleza então isso vai apagar até o próximo vídeo tamo junto